Você que tá aí nos acompanhando de casa, tá de férias, vai viajar na virada do ano, tá preparando as malas aí, tá arrumando, né? Já tá tudo certinho pra viajar? Então presta atenção nas orientações da polícia pra deixar a casa segura. Quem tem os detalhes pra gente ao vivo é o Lucas Piccolo, já tá aí posicionado. Então, Lucas, são várias as orientações, né? Porque os bandidos são criativos, né? Estão de olho, até na nossa rotina. Se bobear, os bandidos sabem mais do que a gente tá fazendo, do que a gente vai fazer, do que a gente mesmo, né? Quais são os cuidados? É isso aí, Sandro. Até porque a gente tá nessa época de fim de ano, muita gente querendo viajar, passar o Réveillon na praia ou visitar parentes. E a gente costuma aqui dar no nosso jornal várias ocorrências desses bandidos, né? Que são criativos mesmo. Ainda mais nessa época de fim de ano, tem que tomar muito cuidado. A gente tá aqui já dentro de uma residência na cidade de Arassatuba. E estamos aqui também, claro, com o Tenente Duarte. Ele que é o primeiro tenente da Polícia Militar. Tenente, muito bom dia pra você. A gente tá aqui no fundo dessa casa aqui, que tem cerca elétrica, né? Hoje em dia, essa cerca elétrica, até pra intimar o bandido, pra ele ficar até com receio de entrar, já virou algo essencial nas casas? Como é que você vê essa questão do circuito elétrico nas residências? Com certeza. A cerca elétrica, ela ajuda, de sobremaneira, a inibir a ação do infrator da lei, né? Eu tô vendo aqui nessa residência que ela tem cercas elétricas, né? Muros altos. Isso é importantíssimo, é essencial pra dificultar a ação desse infrator da lei. Tirando a questão da cerca elétrica, aquelas pessoas que não têm a cerca, quais são os cuidados que elas têm que tomar ali de segurança, medidas de segurança, pra que possam viajar aí de maneira segura e não passarem por essa situação, por esse transtorno? Perfeito. Então, a pessoa que não possui esse tipo de equipamento, ela pode tomar medidas também que vão inibir e vão tirar aquela certeza do infrator da lei de que não existe ninguém dentro da casa. Seria o quê? Você pedir pra alguém fazer a recolha de panfletos ou sujeira na garagem, né? Não deixar cadeado voltado pra rua, que indica que a pessoa não está na casa, né? A casa está vazia. Isso também é muito importante. Outro fato que também é importante é respeito à iluminação. Eu não tinha falado sobre essa questão, mas a iluminação também, ela é muito importante. Hoje em dia, nós temos essas iluminações fotovoltaicas, né? Que elas são programadas e é interessante se deixar programado pra que, ao anoitecer, as luzes estejam acesas e, num certo horário aí da madrugada, elas se apaguem. Isso vai dar a nítida impressão pro infrator de que há alguma pessoa dentro dessa residência. Caso a pessoa não tenha esse sistema de, por exemplo, programar a luz pra apagar, vale deixar a luz o tempo todo ligada ou a televisão o tempo todo ligada durante a viagem? Sim, vale a pena, embora o gasto energético será um pouco maior, mas vale a pena pelo custo-benefício, né? Então, você deixar as luzes acesas aí ou a televisão ligada, isso vai inibir também o infrator. Vai gastar um pouco mais de energia, mas pelo menos a segurança é maior, né, Tenente? Referente a vizinhos, você acha bom, assim, avisar todos ou deixar alguém avisado? Grupos no WhatsApp, por exemplo, pra alguém ficar ali de olho na sua residência, é válido também? Sim, eu não aconselho a expor muito, pra muitas pessoas que você vai fazer uma viagem, né? Mas deixar uma pessoa de confiança pra que monitore as movimentações anormais é importante. Deixa a pessoa ali pra recolher o lixo, se possível, pra tirar a sujeira ali, aquele fato indicador de que não tem ninguém na casa, né? E pra você dificultar a vida desse marginal. Ô Lucas... O que você agora, só pra gente mostrar na prática, pro nosso... Pode falar, Sandro, perdão. Bom, você vai mostrar aí na prática como funciona aí a questão da segurança. Depois você já podia emendar, aproveitando a oportunidade que a gente tem com o representante da Polícia Militar, muita gente vai viajar, tá aí as recomendações. Agora, muita gente vai ficar em casa, vai receber os parentes, ou alugou uma chácara, uma casa pra fazer aquela festinha. Tem que ter cuidado também, né? Quem vai permanecer, fazer uma festinha, de repente... Eu já vi casos de bandido entrar na casa lá e fazer as pessoas vítimas de roubo, né? Levar, fazer a limpa mesmo. Tem que tomar cuidado também, né? É, isso mesmo, Sandro. Inclusive, vou perguntar agora pro tenente, o nosso apresentador, o Sandro Pires, ele tá perguntando, pedindo pra eu te perguntar, as pessoas então que vão ficar aqui também, às vezes alugam alguma área de lazer ou passam em casa, né? A gente vê algumas ocorrências dos bandidos entrarem mesmo assim, fazer até reféns. Quais tipos de cuidados as pessoas que vão passar o review em casa tem que ter também, tenente? Olha, você nunca deixar o seu portão aberto, né? Isso é óbvio, né? Não deixar o portão aberto, você tendo esses sistemas de monitoramento, também seria importante, de tempos em tempos, aí você que tá dentro da sua casa, você verificar pessoas estranhas pela rua ou pela via, né? Isso pode demonstrar que o cara tá procurando a oportunidade pra poder realizar um roubo. E, assim, nunca esquecer de que, numa ocasião dessa, ligar o 9-0 imediatamente, né? E acionar uma viatura da Polícia Militar pra que venha ao local. Pra que ninguém, claro, estrague essa festa de fim de ano, né, tenente? Só pra gente, então, fechar com chave de ouro, vamos pedir pra ele dar uma nota, então, pra essa residência aqui, Sandro. Queria que você analisasse um pouco, tenente, o que você tá achando dos muros aqui, dessa cerca elétrica, da questão de segurança dessa casa. Vamos andar um pouquinho aqui, analisa pra gente isso aí. Olha, aqui, a casa, ela está de parabéns, viu? O muro é muito alto, por sinal, e, além de tudo, possui cerca elétrica. Então, se o infrator da lei, ele tentar entrar aqui, ele vai se machucar. Isso é certeza. Então, nesse aspecto, está de parabéns, viu? Iluminação, as laterais também, com muros altos e cerca elétrica também, né? É muito bom. Poderia ser acrescentado também as concertinas, pra quem quiser colocar um pouco mais de segurança aí na sua residência, né? Então, já seria importante. Câmeras de monitoramento seriam também ideais, né? Que você possa também monitorar do seu smartphone, se você estiver fora da sua residência, seria bacana. Sensores também, de alarme, né? Isso são medidas que dificultam, sobremaneira, a ação dos marginais. Perfeito. Obrigado pelas informações, viu, Tenente? Tá, então, as dicas aqui, dessa autoridade da Polícia Militar aqui de Aracatuba. Vamos todos, então, prestar muita atenção, seguir essas dicas, claro, dentro da nossa realidade. Claro que, às vezes, não dá pra seguir todas essas orientações, mas a gente, seguindo a maioria aí, já consegue prevenir e manter a casa segura nessa época de fim de ano. Com certeza. E avisar algum vizinho de confiança, né? Ó, vou viajar, fica de olho ali, qualquer coisa, dá uma ligada pra mim ou liga pra polícia. É importante esse trabalho aí, né, na comunidade. Agora, essa casa aí tá de parabéns, muro alto aí pra entrar, só se for o Homem-Aranha ou se o bandido tiver asa, né? Muito obrigado, Lucas!